As primeiras luzes estão começando a aparecer, as estrelas já se despediram e daqui a pouquinho Olha, o mar já começou a dar sinal para eu poder mostrar para você Já já começa a chegar muito carro Olha a cor do céu E já já você vê a cor do mar Enquanto isso eu vou caminhando Ainda tenho muito que subir, muito que subir E o complicado é que a estrada faz as voltas como uma serpentina Então o caminho fica muito mais longo Olha a cor do céu, maravilhoso E aqui tem uma fazendinha, aqui tem um galo Que desde que eu me aproximei ali Ele começou a cantar para mim Me fez lembrar o caminho de Santiago Que tem uma igreja Que diz que quando você entra nela Se o galo canta é porque você vai ficar bem Se não, ainda terá algumas provações para passar E eu estou considerando que esse galo está cantando para mim Porque eu estou chegando na igreja E já estou pagando os meus pecados Os meus pecados já não são mais meus E lá está aí os Nicolaus As luzes já já vão apagar Para você ter ideia do quanto eu andei Obrigada, bom dia Enfim, encontrei alguns peregrinos A pé Deixa eu entrevistá-los Puxa vida Nem estou acreditando Pensei que eu fosse ser a única Olá Então, você fala inglês? Sim Qual tempo você veio? Qual? Qual tempo você veio de Aios Nicolaus? Sim E qual tempo você começou? No ano, 10 horas 10 horas na noite? Sim Quantos quilômetros? 28 28? Ok Porque eu veni junto Eu não encontrei ninguém até agora Eu pensei, ok, talvez apenas eu Agora eu vejo peregrinos E você vai voltar por viajar? Sim Sim ou não? Eu acho que o meu pai É sempre o best Ok Ok E para Aristopoli Tchau 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 E para vocês terem ideia ainda O que eu tenho que subir Olha, ela dá a volta Essa estrada Bendita Cheia de curvas Meu Deus do céu Eu tenho que chegar, olha Lá Naquela luzinha É lá que está O meu monastério O Lala Será que eu consigo? Consigo Se consigo Vamos lá E para o céu Aqui 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 Casera Minha musculatura está gritando de dor Para você ter uma ideia do que eu subi depois de andar tudo isso Olha lá a estrada E ela é cheia de zig-zag O que está me matando depois de ter andado O problema não são os 28 quilômetros O problema de fato é esse zig-zag Que essa estrada faz Nossa Senhora Nossa Senhora Redundante Aqui estou por causa dela De Nossa Senhora Claro que elas não poderiam faltar São assustadas Tadinhas Um abraço Um abraço Olá 2 horas da noite e você vai de volta por volta? sim Vem e vai de volta? sim Oh meu Deus! Você está preparado para isso? Porque eu quero ir de volta Eu vim Por que você vim? Para comida? Para religião? Para divertir? Não E por isso Nós só vim para divertir Para divertir E isso é divertido? Sim Nós tivemos algumas coisas, foi muito divertido Vimos para ir para parar em algumas barras para comer Sim Ok pessoal, isso é para o Youtube para ir para o Brasil Ok? Eu sou brasileira, meu nome é Adriana É bom te conhecer em Faristópolis Faristópolis Muita meninada faz isso Fazem a peregrinação no início com diversão Vem entre amigos e depois quando se tornam mais adultos Eles levam muito a sério a religião ortodoxa Nos dias santos Principalmente no dia de hoje Na Páscoa É super importante para eles Bom caminho, ó São quase sete horas da manhã Estou quase chegando lá A luz no fim do túnel está aparecendo Porque já tem sinal de estacionamento Já tem carro Parado Deixa eu ver se eu consigo entrevistar Hello! Karimera, você é grega? Sim Sim O que você gostaria? Vou tirar uma foto? Não Eu gostaria que você me diga um pouco sobre o seu caminhão Quantos quilômetros você faz? É a minha primeira vez E eu comecei ontem Hoje Da Gurnia 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 Ok Um caminhão Uma hora de caminhão Foi ótimo Você é ortodoxo, certo? Sim Você fez isso para fã Ou apenas para gostar do jovem? Não, não É a minha fé E o que eu queria fazer Sim E você sentiu melhor espiritual? Sim Isso é muito legal Ok Obrigada Meu nome é Adriana Alexandre É bom te conhecer Bom te conhecer também, Alexandre Tchau Foi a primeira pessoa que falou um pouco sobre fé, sobre espírito E na verdade eu creio que o cansaço, a fadiga também Te faz uma limpeza mental, uma higiene mental fantástica Que você mal percebe só depois de ter completado Eu na metade do caminho pensei que não fosse conseguir, estava exausta E meu pé, por exemplo, eu percebi que começou a fazer bolhas no pé e de repente parei de sentir o pé O que eu mais estou sentindo é o quadril Mas fiz, e eu tinha um cansaço também muscular muito grande, tenho ainda Só que estou muito mais forte do que no início quando eu comecei a fazer, embora eu estivesse animada É, ter feito sozinha também fez muita diferença A solidão, a calma, o céu aberto, foi muito bom E aí eu mais meninada Que é também de se inspirar, porque é importante Mesmo que eles façam por diversão e em grupo É um caminho Cada um faz da maneira que quero e que acredite nele Olá 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 Bem Nem acredito E lá está o meu destino final Se vier aqui ao meio-dia, você não consegue entrar com o carro, chegar tão perto de carro E a quantidade de pessoas é absurda Muitos acampam... Hello! Quando se está para chegar no destino, a emoção é enorme Hoje estou muito feliz por ter conseguido ter feito todo o percurso Resultado, um pouco... Aqui a bolha, uma das bolhas E do outro pé Vão trazer para mim um chinelo havaiano, uma saia para eu entrar E um chale, porque eu não quero entrar na igreja Shorts, aliás, nem é permitido E esse grupo vieram por baixo, pela montanha Estão me contando que eles vieram de uma cidade de Shorts 50 km? 10 horas de caminhão É só o meu primeiro tempo 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 Ele está dormindo, é louco Ali está me vindo para o a frente? Ah... não, é só... É só o meu segundo? É só o meu segundo tempo Você vai ficar bem? Não Ok Você vai receber o meu hijo O ex-a-patrio e o agilio neva-te 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 O ex-a-patrio e o agilio neva-te